Olá amigos banguelas e amigas com Arcada Dentária, eu sou o Rodrigo Fernandes e vou falar sobre o presente que eu ganhei da... TIM! É um celular que vem com a tecnologia Android Você sabe o que é a tecnologia Android? É o Google! O Google já está dentro dos lares e agora estará dentro dos celulares E pra começar vou citar a frase daquele magnífico filósofo americano que diz The stop is the next Ou seja, a parada é a seguinte Vamos tirar da caixa Olha só Samsung Galaxy Olá Rodrigo, a TIM inovou mais uma vez e trouxe o primeiro celular com a plataforma Android para o mercado brasileiro o Samsung Galaxy Você vai ser um dos primeiros a testar essa tecnologia Eita! Os aparelhos com a plataforma Android tem 100% de integração com os serviços Google Eita! O acesso ao Orkut, Gmail, Google Search, Google Maps, Google Talk e YouTube Eita! Legal hein! O modelo que você acabou de ganhar é da TIM Também é totalmente personalizável Com a plataforma aberta desenvolvida pela Open Handset Aliens Eita! Então vamos lá! Manual do usuário Papéis Então fone de ouvido Pra ouvir música Não O fone de ouvido é pra esquentar a água do chuveiro lá de casa Cabo USB Para transferir as coisas Não O cabo USB serve pra temperar frango de churrasco E é claro O celular aqui Vem dentro dessa capinha super maneira Tirou da camisinha Vamos lá Liga aqui Samsung Galaxy Olha só O celular não tem teclado Porque ele é todo de tocar Ele é todo touch Entrada USB e fone aqui em cima tem uma câmera Ah! Tem umas especificações aqui Design ultra fino Câmera de 5 megapixos com flash power LED 3,2 polegadas 16 milhões de cores Display AMOLED AMOLED? AMOLED? Não sei como é que faz aqui Ah! Vem com um micro cartão de 8 giga Cabe até 32 Bluetooth 2.1 Porta USB 2.0 de alta velocidade E plataforma Android Estamos aqui com o celular E ele tem umas funcionalidades Tem e-mail, filmadora, foto, Gmail, Google Maps, Google Talk É... Orkut Você acessa o YouTube Você acessa tudo aqui Você vai usar o mesmo login e senha que você usa no Orkut, por exemplo É o mesmo login e senha A câmera aqui Agora vai Aqui Tem mais coisas aqui Vamos fazer um vídeo Fazer um vídeo Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando! Fala galera! Este celular Google Com a tecnologia Android da Google Cheio de funcionalidades Com touchscreen Você toca na tela Ele acontece alguma coisa Ó, Tim Studio Tim Music Store Tim Café Tim Raps Enfim Um milhão de funcionalidades Para você que está vendo este vídeo agora O que vai acontecer se eu não ganhar o celular? Você não vai ganhar o celular Você não vai ter a tecnologia em suas mãos Eita! É isso aí, banguelas Espero que curtam Tecnologia Aproveitem Final de ano chegando Natal Peça para os seus amigos Da empresa Vamos brincar de amigo secreto? Então peça um Samsung Galaxy Ou então Troque este teu celular velho A nova era da mobilidade A nova era da mobilidade Você consegue ver isso?